Secretário do Estado Cooperativo Elisardo Ferreira, Rússio da Polícia Nacional Timor-Leste do município Monfai, a ter que a cooperativa RACIC não vai facilitar a membro da necessidade da economia. Declaração do secretário do Estado Cooperativo Elisardo Ferreira atuou e a discurso em ir à la visita comando Pentele do município Monfai sexta semana. Né, adiante comando Pentele-Cira, a RACIC cooperativa, por isso não é que ele reforça a economia membro da necessidade da vencimento cada fulano. Qual é que é cooperativa? Então, é uma memória que a cooperativa asseguram. A polícia precisa ou não tem que preocupar, mas ninguém ouça a RACIC minha cooperativa, mas assegura ninguém para a minha saúde. Então, ele resolveu o problema de saúde. E nós, ele resolveu o programa de educação. Se a gente, segundo os sargentos, que se reta bem a CAC, aumenta-se de estudo. E a cooperativa, ele é o programa de produtividade, que é bom, né, Raiosan, para a educação, e empresta o sargento para a educação. Então, em parte, ele vai, né, o juro de segredia, que é o foco, que é o programa de rendimento de estudo e que contribui para a nação. Elisário Dian, cooperativa, mostre o seu solução para a polícia, a tudo ele for vida para os agentes de polícia de Cira. Também a cooperativa, o programa Raiosan, para a educação, não é empresta o sargento para a educação, nem a gente, são juros nebediak, aumenta-se de estudo, não é contribuí para a nação, lhe usa a educação, não é disciplina e a nível comunitária. E a fatiga, é um superintendente, comando-polícia, município Manufai, Zoni Viana das Regas Dian. Polícia, o seu município Manufai, contente, está no seco, visita, ou na Cira, e Fati, ou de Raiosan, e Dian, e Bediak, ou em Sá, Raiosan, e a cooperativa, e a comando, PENTEL. Pronto, visita, sua excelência, a cooperativa, a secretária de Estado, a cooperativa, mas no município Manufai, ele vai em comando, PENTEL, no município Manufai, a gente, honrada, deve-se, preguiça o voto, e, portanto, ligado a cooperativa, parte PENTEL, contente, deve-se, também, ele vai ser cooperativa, mas também, moderniza, e também, econômica humanária, e, 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 a moça, na santa. A to moderniza, e, tem, a situação, não é, cooperativa, não é, a base, e, que, fundamento, temos. Portanto, o comando, PENTEL, no município Manufai, agradece, a sua excelência, e espera, cada, e, a tempo, para dar, ou, o tempo, antes, e, encaminhe a carta, bem, na, comandante, geral, para, e, a, trajeção, a, a, comandante Manufai, nesta lenta, Tancatac, e, a, tempo, a, a, se, encaminhe a carta, e, da, comando, geral, PENTEL, o, de, vele, for autorização, o, vele, mos, e, a, formação, do membro, ser, ligado, ao, cooperativa, NERACIC. Fuxi, município Manufai, Orlando Pereira, STL News.